Para você não arrumar o direito, não dá pra dar. Precisa o dinheiro você chega, né? Dá, 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 dá. O que é isso? É muito bom. Você pode ver aqui? A gente tem um ponto de vista. Um ponto de vista para o outro. E esses são não rascos. Mas é naturalmente rascos. Porque eles cortam isso de filhos. O que é o Tomaten? O que é o Tomaten? O Tomaten é um dos maiores gráceos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso é pouco de 3 minutos. É uma espécie de pele e a pele. Agora você pode ver que esse insecto se torna red, brown. A plia é a gold, a golden color. Vamos lá. 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 Vamos lá.